Agora demorei para entender o que estava acontecendo aqui. Então, bem-vindos de volta, depois dessa pequena pausa para o CIEP. Para quem porventura esteja só a olhar essas aulas no YouTube, houve uma suspensão de atividades aqui na Federal do Paraná por causa do nosso evento de iniciação científica. E estamos voltando agora. Acho que nós temos ainda três aulas pela frente. Bom, temos material para uma aula provavelmente um pouco mais longa hoje, mas eu acho que em outras situações eu dei um crédito, dei uma folga para vocês. Então, vamos ver se essa acaba saindo um pouquinho mais comprida. Vocês me perdoam, por favor. Acho que era basicamente isso. Então, vamos em frente. Sem maiores suspensos, porque o tema da aula de hoje é mega clássico e divertido, que é The Walrus and the Carpenter, a morsa e o carpinteiro. O poema que já inspirou de tudo. A começar, claro, pela música I am the Walrus, dos Beatles, que merecem a referência. O poema aparece na segunda Alice, em Alice Através do Espelho. Não vou ficar falando aqui do contexto, porque o poema é razoavelmente longo e eu queria dar uma olhada nele inteiro hoje, pelo menos no original. E depois a gente, se possível, dá uma passada pela minha tradução só para falar mal de mim. E eu sempre usando aquela desculpa de que a tradução, por enquanto, é work in progress. Então, pode mudar. Com a fundamental razão de que eu faço isso muito com prosa, analisar traduções e consigo com grande facilidade ser mais cruel com as minhas traduções do que com a tradução dos outros. Consigo honestamente encontrar mais mérito na tradução dos outros colegas do que nas minhas. Não tenho nenhum problema para fazer isso, tanto usar os meus exemplos, quanto usar os exemplos de colegas para as aulas de tradução e para apontar os problemas e as insatisfatoriedades, por assim dizer, assim como as soluções brilhantes e etc. Mas com poesia a coisa é um pouco diferente. E eu descubro que eu sempre me arrependo muito quando faço com as minhas próprias traduções, porque eu só fico vendo defeitos horrorosos. E eu não gosto tanto de fazer com as dos outros, porque isso vai ficar claro de novo, já ficou claro em outras situações, mas vai ficar claro agora também. Quando a gente começa a analisar um poema para tradução, a gente começa a perceber uma panóplia, um elenco muito grande de problemas, de coisas que devem ser resolvidas ou que podem ser resolvidas. Todo tradutor, toda tradutora, na hora de propor uma versão daquele texto, vai descobrir que se você tentar encontrar 100% de correspondência, para não usar a palavra fidelidade, 100% de equivalência em todos esses critérios que você localizou como relevantes, e supondo aqui que todos nós sejamos capazes ou interessados em descobrir o mesmo conjunto de critérios relevantes. Não é sempre o caso. Algumas pessoas vão prestar atenção só em umas coisas, outras só em outras. Mas vamos supor que a gente, que todo mundo encontre esse mesmo conjunto de 11 critérios relevantes que precisam ser mantidos. Se a gente for tentar manter 100% de fidelidade nos 11, a gente não traduz. O único texto capaz de manter 100% de fidelidade em todos os critérios possíveis de análise é o original. É por isso que o original é o que é, e é assim que funciona a especificidade do texto poético. Posso até imaginar casos muito pontuais, de línguas muito próximas, tanto geneticamente quanto cultural e historicamente, talvez no caso do português, o português e o espanhol, certamente o português e o galego. Então, em alguns casos, talvez, a gente consiga chegar muito perto de se satisfazer 99% numa tradução com relação aos critérios todos que a gente possa elencar. Mas quando a gente vai para línguas mais distantes, e a gente ainda está falando, é sempre bom lembrar de línguas razoavelmente próximas aqui, línguas indo-europeias, inglês, alemão, francês, russo, a gente não está indo para línguas realmente alienígenas, com sistemas poéticos, inclusive, muito diferentes dos nossos. Alienígenas aqui foi entre aspas, tá? Por enquanto. Nesses casos, a gente vai começar a descobrir que precisa fazer escolhas, que precisa privilegiar certas coisas, que precisa, numa equação muito simples, precisa, por exemplo, calibrar o lugar onde vai ficar o nosso pêndulo entre a correspondência formal e a correspondência semântica. A gente já falou disso aqui. Se eu resolvo encontrar critérios que satisfaçam plenamente ao próximo disso, os meus critérios formais, de métrica, de rima, de acento, eu vou ter que aceitar que a semântica vai ter que ser alterada, que alguns adjetivos vão ter que talvez ser eliminados, que alguns adjetivos vão ter que ser compactados com um radical verbal ou com um radical nominal, ou seja, que o que antes era um sintagma nominal ou um sintagma verbal com duas palavras vai ter que virar uma coisa só no português, tipo, um homem preguiçoso vai virar um preguiçoso, e eu com isso consigo compactar o texto, eu vou ter que encontrar formas de compactar o original para ele caber na minha forma, vou ter que fazer ligeiras concessões, vou ter que talvez inverter a ordem de um verso ou outro, tirar uma palavra de uma ponta da estrofe e colocar na outra para gerar uma rima mais adequada, eu vou ter que adequar o conteúdo do texto à forma, a forma que eu escolhi privilegiar. Se, por outro lado, eu resolvo escolher o conteúdo como meio privilegiável, eu vou ter que sacrificar a forma, vou ter que aceitar que talvez eu não queira contar as sílabas dos versos, talvez eu não queira manter as rimas, ou talvez eu queira manter as rimas, mas deixar uma margem bem larga para o uso de rimas imperfeitas, para de vez em quando não rimar, a mesma coisa vale para o metro, vou escolher um metro fixo, mas vou deixar uma porta aberta para se precisar de um verso maior, um verso menor. Eu já fiz traduções desse tipo, por exemplo, em que você elege, vamos supor, um verso de oito sílabas com padrão jâmbico, padrão de acentos pares, tadá, 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 tadá. Mas você deixa lá uma margem para que, de vez em quando, um verso tiver dez sílabas, ou um verso tiver seis sílabas, desde que mantido razoavelmente o padrão jâmbico, isso até vai passar pela maioria dos leitores sem maiores problemas, não passa pelos tradutores, você sabe o que está fazendo. Mas você, às vezes, pode se permitir. Em certos tipos de projetos, já falei disso aqui, muitos projetos diferentes para traduzir poesia, só para comparar rapidamente, a tradução das letras do Bob Dylan foi feita quase que totalmente sem preocupação formal, enquanto que a tradução das letras do Leonard Cohen, que ainda nem foram publicadas, foi feita com um certo equilíbrio entre forma e conteúdo, esse tipo de coisa, posso aceitar um hipermétrico aqui, um hipométrico acolá, procuro rimar quando der, mas aceito quando não rime, enquanto que a poesia do Elliot foi feita com a busca de correspondência formal forte. Ou seja, eu estou trabalhando com critérios diferentes, em situações diferentes. Como a gente já falou aqui, muito especialmente no caso da Alice, um livro com um público potencialmente muito amplo, e potencialmente muito variável e selecionável, conforme projetos editoriais diferentes, isso fica ainda mais relevante. Eu posso decidir que eu vou querer ou não vou querer esse tipo de correspondência, aquilo de correspondência. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando você se põe, portanto, para propor uma tradução de um poema, você primeiro teve que selecionar os critérios que te fazem sentido. Aqui eu estou supondo uma situação desprovida de pauta editorial. Não foi a editora que mandou, fui eu que escolhi como tradutor. Isso vai fazer com que eu tenha um conjunto adicional de dificuldades na hora de analisar a tradução dos outros. Porque a tradução dos outros pode ser 20 vezes mais competente que a minha, mas ela foi 20 vezes mais competente que a minha para atingir metas que não são aquelas que eu defini como relevantes. Isso é estranho, isso é complicado. É difícil a gente separar os nossos próprios critérios. É uma questão... Eu hesito até em dizer que é uma questão de ego. É uma questão de perversão interna. Eu funciono desse jeito, eu olho para a tradução de poesia e é isso que eu busco. E quando eu não vejo isso refletido em uma outra tradução, eu tenho um pouco de dificuldade de avaliar corretamente os méritos e os deméritos daquela tradução no seu processo de tentar alcançar metas, resultados e critérios que não são os meus. E isso obviamente vai acontecer com os outros tradutores, as outras tradutoras, olhando para os meus textos. Não implica nada quanto à superioridade, qualidade ou qualquer coisa intrínseca. Isso é a minha longa explicação para por que eu me vejo às vezes com dificuldade para analisar a tradução de poesia, às vezes ponto, especialmente para analisar quando eu também traduzi ou estou traduzindo. Porque é difícil você tirar as lentes coloridas com as quais você olhou para aquele poema. É difícil você olhar friamente para o critério do outro. Às vezes você consegue, às vezes com tradutores que trabalham com critérios mais próximos dos teus isso é um pouco mais fácil, mas isso já implica uma seleção prévia. Então eu acabo optando por não fazer essa grande análise contrastiva com frequência e vou usar, se chegarmos a usar, no final da aula, só a minha tradução da qual eu posso falar mal o quanto eu quiser, inclusive com essa desculpa de que ela ainda pode ser alterada antes da publicação. Beleza? Então o poema está aqui, do ladinho. Deixa eu dar uma diminuída em mim, aqui, para vocês verem mais texto. A minha cara você já conhece. Sem maiores delongas, o título tradicional do poema é esse, A Morte e o Carpinteiro, The Walrus and the Carpenter. Professor, maravilha, não precisamos pensar em muita coisa aqui. Precisa ser uma mórcia e um carpinteiro? Há uma certa margem, posso trocar esse bicho? Posso trocar esse profissional? Talvez, sempre com aquele tipo de preocupação. Vai ter ilustração, não vai ter ilustração? As ilustrações são ou não são pré-estabelecidas pelo projeto editorial, esse tipo de coisa. Mas então, vamos por enquanto não falar nisso. Vamos dar só uma olhada na primeira estrofe. Houve uma quebra aqui, esse travessão estava aqui. Vamos supor que ele continue aqui para não quebrar a estrofe. O texto diz, Isso é absolutamente lindo. Dá uma felicidade ler esse tipo de coisa. Já vamos falar um pouquinho do sentido, mas primeiro vamos dar uma parada para olhar na coisa que é normalmente a mais conspícua quando se fala de forma poética, que são as rimas. A gente percebe muito nitidamente aqui um padrão de rimas razoavelmente firme. Eu tenho em mim, eu tenho em mim, eu tenho em mim, eu tenho em mim, eu tenho três rimas em it, nas posições pares de uma estrofe de seis versos. Eu tenho os três versos ímpares dessa estrofe não rimando. Eles estão soltos O que pode fazer supor várias coisas Pode fazer supor, primeiro isso Um modelo de estrofe em que só os versos pares rimam Esse modelo pode fazer supor também, na verdade Um tipo de escansão em que isso tudo aqui Seja lido como um verso só Posso pensar nesse jeito Na verdade, quando a gente for ouvir o poema A gente provavelmente vai ouvir o poema desse jeito Porque as rimas são uma marca muito forte De fim de unidade, de fim de célula Então, aqui é uma questão meio que de Tomato, tomato Eu posso escandir como dois versos Posso escandir como um só Desde que eu represente graficamente como está aqui no original Como dois versinhos quebrados Já vamos falar um pouco da unidade métrica disso Tudo bem Mas uma outra coisa que pode fazer supor também Esse tipo de estrutura e que você sempre deve desconfiar Quando você vê É que essas rimas soltas Podem reaparecer na estrofe seguinte Então, eu posso estar lidando com um poema Que tem um esquema de rima dentro da estrofe E um outro esquema de rima transestrofe Isso não é muito frequente Mas acontece Uma mera espiada aqui embaixo Vai nos mostrar que não é esse o caso Eu tenho Então, eu estou aparentemente Diante de uma situação do tipo XA, XA, XA Ou seja, não rima Rima igual Não rima, rima igual Não rima, rima igual Maravilha, né? Já é um problema só de bater o olho Para um tradutor, para o português aqui Por causa da palavra night A palavra night é uma desgraça Ela rima facinho em inglês Aqui a gente está vendo duas rimas bem baratinhas Bright e might Ele não usou a rima light Que é a rima óbvia para rimar com night Ela vive aparecendo em introduções por aí Mas a rima Vem fácil, um pacote de rimas com night Sem maiores problemas E em português a coisa é enjoada A palavra noite não rima com quase nada Praticamente só rima com açoite É quase uma piada, né? Fica comigo essa noite e não te arrependerás Lá fora o frio é o açoite Esse tipo de situação, né? Difícil encontrar grandes rimas com noite A gente já sabe que vai ter problema Para lidar com isso quando for trabalhar Pensando metricamente The sun was shining on the sea Eu tenho um versinho de oito sílabas Com acentos na segunda sílaba The sun Na quarta Was shining on the sea Na oito Eu não tenho acento na sexta sílaba Eu posso forçar esse acento na leitura The sun was shining on the sea Posso forçar só para ficar claro qual é o padrão métrico A gente já intuiu, como de costume, na tradução de poesia de língua inglesa Que a gente está lidando com o padrão jâmbico Ou seja, o padrão de acentos nas sílabas pares A gente sabe também Que eu não preciso usar todos esses acentos nas sílabas pares Que eu posso, inclusive, usar um ou outro acento em sílabas ímpares Posso pular simplesmente o acento da sílaba par E isso funciona para a variedade métrica do poema Vejam que, inclusive, isso aqui está feito com bastante competência Porque eu uso os dois pés iniciais muito claros The sun was shining E depois que eu estabeleci a minha regra O terceiro lugar onde eu posso dar uma variada Ninh on the E daí sí para marcar Se fosse um O Jared Manley Hopkins O poeta inglês gostava de dizer isso Se existe um lugar em que você pode variar o padrão É o terceiro pé Porque os dois primeiros estabelecem a regra E o quarto confirma que você continua naquela regra O quarto ou o quinto, se houver especialmente um quinto Mas o terceiro é esse lugar em que Você está com algum lugar, uma margem possível de variabilidade Você não está nem na abertura, nem no fechamento Que são esses lugares importantes, fortes Para marcar o teu tipo de verso Você pode variar exatamente o que acontece aqui Então a gente pode pensar assim Estamos lidando com um tetrâmetro jambico Com um verso de oito sílabas em acentos Com acentos pares O seguinte já quebra um pouco a nossa expectativa Porque ele diz Shining with all his might A nossa leitura forçada seria Shining with all his might E aí eu teria Alternância de verso De oito sílabas e de seis sílabas Que é super comum na poesia Popular, religiosa Musical, de língua inglesa É o famoso versinho da Emily Dickinson Em que eu tenho essa alternância de um verso mais longo e um mais curto Normalmente oito sílabas e seis sílabas Dentro desse padrão jambico No entanto, há uma alternância violenta no primeiro pé Porque ele não diz Shining with all his might Mas Shining with all his might Esse verso faz a gente tropeçar um pouco Mesmo na minha leitura Talvez eu percebi Talvez vocês tenham percebido Se eu leio The sun was shining on the sea Shining with all his might Eu tenho com Shining with all Tem todo esse buracão sem acento Shining with all Que gera um certo tropeço E é divertido Eu não vou ficar fazendo análise Dos porquês desses deslocamentos Já repeti Acho que aqui várias vezes E repito sempre Quando eu falo de poesia De tradução de poesia Deslocamentos de acento Sempre querem dizer alguma coisa Sempre sublinham algo No poema E aqui a gente tem esse Shining Estranho Esse Shining é estranho Esse Shining não devia estar aqui E se a gente for lembrar do sentido da estrofe Esse é justamente o sentido de toda a estrofe Esse Shining Esse brilho Não devia estar aqui Por quê? Porque é o meio da noite Não faz sentido Esse Shining é estranho Esse Shining é deslocado Então A gente tem uma correlação bem interessante Aqui entre desvio métrico E desvio semântico Posso confirmar isso O esquema métrico Nos versos seguintes He did his very best to make He did his very best to make Oito sílabas Acentos pares The below smooth and bright The below smooth and bright Seis sílabas Traca forte Traca forte Traca forte Divertido Um poeta menos seguro E eu já falei disso Tanto como prosador Quanto como poeta O Carol Dá um salto considerável Da primeira list Para a segunda Um poeta menos seguro Possivelmente Não vamos falar da semântica Mas possivelmente Usaria Essas duas grades Métricas Em inversão Ou seja Eu começo o poema Com um verso De quatro De quatro Quatro jambos Um tetrâmetro jâmico E um verso de três Um trímetro Muito quadradinhos E daí eu vou fazer Os meus desvios Vou começar a quebrar O meu swing No segundo dístico Ele começa com as quebras Ele começa com dois versos irregulares Uma irregularidade lá no meio do primeiro Uma irregularidade logo no começo do segundo E daí usa o terceiro e o quarto Para estabelecer o padrão Ele começa na irregularidade E assenta na regularidade depois Uma forma mais sofisticada De lidar com esse tipo de variação E a gente vai para o parzinho final aqui And this was odd Because it was Não só é um verso de Quatro pés jâmbicos Oito sílabas Ascentos pares Mas ele tem uma cesura É uma pausa Bem no meio And this was odd Because it was Existe a cesura Separando em quatro e quatro E essa cesura Não está no meio de um pé O que poderia acontecer Ela está separando unidades Mais autônomas E o verso final The middle of the night Esse acento aqui não existe Posso forçar The middle of the night Mas ele não existe na verdade Eu tenho um ligeiro tropecinho aqui Conclusão geral métrica Eu tenho o padrãozinho jâmbico de sempre Tetrâmetros Nas posições ímpares Que são os versos que não rimam E trímetros Versos de três pés Nas posições pares Que são as que rimam Esse esquema não é Ad hoc Não foi o Carroll que inventou Também não é o mais comum do mundo Mas ele é bastante familiar Um leitor de língua inglesa Não acha isso estranho Isso passa tranquilo Na urina Por assim dizer Um esquema razoavelmente próximo De uma estrofe conhecida De cordel Em português Uma estrofe que teria O mesmo esquema de rimas XA Mas que seria escrita em versos de redondilha maior Versos de sete sílabas Com acento predominantemente ímpar Mas o acento da redondilha é uma coisa complicada Se alguém quisesse propor uma equivalência funcional Ou seja, não vou traduzir por esse verso Que não tem tradição em português Vou traduzir por um verso que fala Ao coração do leitor brasileiro Poderia tranquilamente traduzir por uma estrofe Desse tipo De sete sílabas Veja que eu nem ganho nem perco sílabas Eu continuo tendo catorze sílabas por dístico Aqui eu tenho oito seis Na nossa redondilha eu tenho sete sete Então continuo dentro do mesmo esquema rímico Lógico que isso vai acarretar diferenças de acomodação Na hora de traduzir Mas continuo com o mesmo número de sílabas Continuo com o mesmo número de versos Posso manter o padrão de rima Seria uma escolha para lá de satisfatória Já adianto que não foi a minha Porque eu gosto de manter os esquemas originais Formalmente é isso Rimicamente Já de cara aqui Vamos ver estrofe a estrofe Mas no primeiro momento as rimas são perfeitas E acadêmicas Escolares Corretas Já sei qual é o meu tipo de problema Existem esses desvios Tem um desvio aqui Tem um desvio aqui Tem um desvio aqui Nesses dois casos Do primeiro e do último verso Desvios por ausência Ou seja, acentos que não existem O acento da sexta Sílaba aqui O acento da quarta Sílaba aqui Deveriam existir e não existem E aqui Um tipo de desvio mais violento Que é um tipo de desvio por inversão Ou seja, não só Eu tenho a troca da posição do acento Dentro do pé O pé deixa de ser jâmbico E passa a ser trocaico Passa a ter um acento na sílaba ímpar E um não acento na sílaba par Idealmente, portanto O que eu gostaria de encontrar Como correspondência formal forte aqui Versos de oito e seis sílabas Acentos predominantemente pares Poucos desvios Eu tenho só três desvios na estrofe inteira Rimas nos versos pares Correspondência formal forte Não implica necessariamente Que eu tenha que ter Talvez, vamos dizer Eu tenho três desvios Dois por ausência Um por inversão Aí é um grau de obsessão Que nem eu tenho Mas vamos supor que seria isso Mesmo nesse caso Eu não diria que esses desvios Precisavam estar nas mesmas posições Talvez eles tivessem que estar Por exemplo, se eu fosse marcar esse shining E esse shining estivesse em outro lugar do verso Talvez fosse mais importante Marcar o desvio por inversão Naquela palavra Ou na palavra que trouxesse A mesma semântica para o poema Do que marcar nessa posição da grade Ou seja, nas duas primeiras sílabas Da grade Ou seja, mesmo num grau obsessivo De correspondência formal Eu talvez não precise trazer Essa grade abstrata E colocá-la no meu poema em português Exatamente do mesmo jeito O que eu preciso é uma questão Meio quantitativa Eu preciso do mesmo número de desvios E do mesmo tipo de correspondência Entre esses desvios e a semântica Já vou dizendo que isso é Muito difícil de se obter E aqui a gente está falando de uma estrofe Daqui a pouco vamos ter que pensar Em um poema inteiro É muito difícil de se obter Com qualquer grau de satisfação O que eu tiro como critério daqui Para o que eu chamo de correspondência formal Exigente, dura Uma estrofe de seis versos Com rimas nos versos pares Rimas perfeitas Nessa estrofe aqui Nos versos pares Versos ímpares de oito sílabas E acento predominantemente par Versos pares de seis sílabas E acento predominantemente par Poucos desvios Em geral mais desvios por ausência Do que desvios por inversão Isso às vezes é complicado Porque as especificidades de cada idioma Também variam bastante Mas seria isso que eu tiraria daqui Agora a gente pode só falar um pouco Rapidinho do significado Porque eu já apontei para ele Uma tradução literal aqui Uma tradução pedestre O sol brilhava sobre o mar E vê que bonitinho já sai metrificado O sol brilhava sobre o mar O sol brilhava sobre o mar Shining with all his might Brilhava com toda a força He did his very best To make the pillow smooth and bright Fazia o que podia Ele, o sol Curiosamente o sol também é masculino para nós Então não temos um problema aqui Fazia o seu melhor Para deixar as ondas As vagas Lisas e brilhantes O sol estava como que querendo Aquietar o mar E iluminá-lo And this was odd Because it was The middle of the night Aí isso era estranho Porque era Porque estávamos Porque se tratava Do meio da noite Perfeita abertura De um poema de nonsense Fica para o último verso Para dar esse tropeço Essa chave de ouro Em registro humorístico Voltando aquele nosso estranhamento Com a palavra Shining Lá da segunda estrofe Mostrando que Olha, quer ver Por que aquele Shining Estava estranho Dentro da grade do poema Porque era The middle of the night Eu acho Tá, vamos argumentar aqui Por que buscar essa correspondência formal Por que querer reimar Etc, etc Eu tenho para mim Que a correspondência Que o efeito desse último verso Depende não só da suspensão de expectativa O fato de que Da perversão de expectativa Eu estava contando com Uma descrição de uma paisagem O sol brilhando sobre o mar Etc De repente Pups Era no meio da noite Mas com o fato de que Isso está vindo dentro de uma cadência E que isso está vindo dentro de um padrão de rima Porque a cadência e o padrão de rima Se mantém E isso sublinha A previsibilidade E o encaixe De tudo isso no poema Ao mesmo tempo em que A semântica destrói Esse pertencimento Para mim Como leitor Não estou nem falando como tradutor O funcionamento Desse tipo de mecanismo Desse tipo de nonsense Desse tipo de humor Depende da rima Depende da previsibilidade Depende do fato de você Estar entrando numa estrutura Que prevê regularidade E sutis perversões da regularidade Que prevê reconhecimento Que prevê retorno A rima é retorno A rima é reconhecimento É o mesmo que aparece E o humor funciona como? Com a suspensão Com a quebra Com a perversão dessa expectativa E a gente não está falando Só de semântica A gente está falando Do interplay Da imbricação Muito sofisticada De mecanismos semânticos E de mecanismos formais Traduzir isso aqui sem rima Vai continuar engraçado Vai continuar divertido Mas do meu ponto de vista Perde Metade Do efeito O efeito é de fato Metade formal É o fato de que eu estou brincando Com Um motorzinho Sonoro Que gera previsibilidade E um mecanismo semântico Que Solapa Essa previsibilidade Então falamos só da primeira estrofa Because she thought the sun Had got no business to be there After the day was done It's very rude of him She said To come and spoil O poema não anda muito Aqui em termos de o que está acontecendo É um poema longo Ele precisa dar-se O tempo de estabelecer As suas As suas circunstâncias O esquema formal Continua o mesmo A gente nem precisa Falar muito dele aqui Inclusive lembrem que eu apaguei Um travessão daqui E esse travessão Continua exatamente aqui Ou seja Eu tenho Não só uma estrofa De seis versos Mas uma estrofa Que até aqui Vem sendo quatro e dois Vem como que se dividindo Semanticamente Aqui isso fica muito claro Porque a lua fala No verso 5 De novo Além de tudo Eu tenho Aqui eu tinha uma cesura No meio do verso Quatro sílabas pra lá Quatro pra cá Aqui eu tenho uma cesura Quebrada pra direita Seis sílabas pra cá Duas pra lá Ele sabe o que está fazendo Ele está variando Inclusive o lugar Dessa cesura Ainda mantendo a cesura Nas fronteiras entre pés Sentido aqui A lua brilhava Emburrada Ela estava Porque achava Que o sol Não tinha nada Que estar fazendo ali Depois do fim Do dia Depois do fim Do dia É engraçado Que depois do tempo Começa a sair Automaticamente De antecadência É muita má vontade Diz É mal educado Da parte dele Ela disse Vir aqui estragar A brincadeira Ele está aqui Sendo um estraga prazer Essa estraga é um primor Eu fico falando aqui Da importância filosófica Desses textos Já falei na aula passada Isso aqui é só uma bobagem Mas é absolutamente perfeito É toda uma visão de mundo aqui O mar estava tão molhado Quanto uma coisa pode ser molhada Quanto a noção de molhado comporta A areia estava seca Como a palavra seco parece implicar É horrível traduzir isso Literalmente em português O que isso traz de informação Nesse mundo bizarro Em que coisas estranhas acontecem O céu e a lua estão ao mesmo tempo O sol, desculpa E a lua estão ao mesmo tempo no céu E a noite Porque isso às vezes até pode acontecer de dia Mas agora é noite Mas outras coisas continuam em ordem O mar continua molhado E a areia continua seca Pacas You could not see a cloud Você não podia E aqui é divertido Porque you could not see a cloud A gente pode traduzir facilmente Por não se via nuvem alguma Não havia nuvem alguma Mas é interessante que ele está fazendo Uma brincadeirinha bem infantil Aqui com You could not see a cloud Você não podia ver nuvem alguma Porque não havia nuvens Por que você não podia ver nuvens Porque não havia nuvens No birds were flying overhead Nenhum pássaro voava no alto There were no birds to fly Não havia pássaros para voar É aquele mesmo esquema do por que sim Por que não Por que você não podia ver nuvens Porque não tinha nuvens Por que nenhum pássaro estava voando Porque não tinha pássaro para voar Ou seja Pare de fazer perguntas absurdas Não vou fazer maiores comentários formais Porque a gente continua muito dentro Daquele esquema Daquele nosso esquema previsto Ganhei café Muito dentro do nosso esquema previsto The sea was wet as wet could be The sands were dry as dry You could not see a cloud Because no cloud was in the sky Aqui a gente tem uma ligeira alteração Was in the sky No birds were flying overhead There were no birds to fly A gente está dentro de uma cadencinha bem bonitinha E volto a dizer Essa previsibilidade E essa tranquilidade Que a rima e a cadência trazem Vão o tempo todo brigando Com o fato de que Em termos de semântica Nada aqui é previsível Nada aqui é lógico E nada aqui é confortável Esse esquema todo Da música Da cadência Da recorrência Vai brigando com o fato De que o que se está descrevendo É profundamente incômodo E estranho Mesmo quando é estranho E incômodo Por uma bobagem como aqui The walrus and the carpenter Aqui a gente tem The walrus and the carpenter Eu não preciso desse acento no car Mas o poema meio que impõe Esse acento E essa é uma outra situação Em que existe briga De expectativa e de realidade Porque quando esse esquema Se estabelece Quando esse esquema jâmbico Essa cadência jâmbica Se estabelece Você começa a empurrar acento Quando lê mentalmente Ou quando lê recitando Mesmo esses acentos Mesmo esses acentos não existem E você começa a ter uma situação Em que existe uma briga Entre a tua expectativa Da presença do acento Na posição par E a negação desse acento Por uma ou outra palavra Por uma ou outra situação De novo me parece um mecanismo Que favorece o humor Favorece a surpresa Favorece a brincadeira A invenção Aí aqui a gente vê agora Um outro problema Além de tudo Eu tinha pensado lá atrás Em quais são as questões E traduzir o título The walrus and the carpenter Pensei posso trocar o bicho Não posso Posso trocar a profissão Aqui eu tenho que pensar Putz Esse título É um verso E é um verso jâmbico Ou predominantemente jâmbico De oito sílabas Então além de tudo Eu tenho que encontrar Amor Se o carpinteiro Vai funcionar Mas eu preciso encontrar Alguma coisa que funcione Categoricamente The walrus and the carpenter Were walking close at hand They wept like anything To see such quantities of sand If this were only cleared away They said It would be grand Amor Se o carpinteiro Estavam caminhando por ali Close at hand They wept like anything To see such quantities of sand Choravam A mais não poder Choravam desesperadamente Por ver tanta areia Eles não queriam ver areia Bom, primeiro de novo Ele nem falou aqui Do par absurdo Amor Se o carpinteiro Amor Se a foca O pedreiro e o carpinteiro Mas Amor Se o carpinteiro E ninguém nem estranha Que haja uma morsa Paciandinho com o carpinteiro Os dois não gostam de ver areia E aqui a gente tem de novo Uma quebra No quarto verso Aqui está marcada por dois pontos Não por uma travessão Para começo de um diálogo If this were only cleared away Ah, se isso aqui fosse tudo eliminado Se essa areia fosse tirada daqui They said It would be grand Lembrem que lá atrás Aquelas cesuras apareciam No verso 5 em geral Aqui a cesura está aparecendo No verso 6 E ao invés de ter um esquema 4-4 Ou um esquema 6-2 Aqui eu tenho um esquema 2-6 As pessoas não estão brincando aqui Crianças A pessoa sabe o que está fazendo É a terceira cesura que aparece E a terceira que aparece Na terceira posição diferente Ele está o tempo todo Sabendo que ele está usando Um esquema de variabilidade E de novo Brincando com a expectativa Com a previsão de regularidade Que o próprio esquema formal Concede para o poema Termos de rima aqui Nada muito terrível Hand, sand, grand Mesmo com a pronúncia britânica Isso ia rimar razoavelmente bem Hand Hand não rima tão bem com grand Eu acho Na maior parte das pronúncias britânicas de hoje Mas rima Está ok Aí eles continuam falando Aqui pela primeira vez agora O diálogo começa já Na abertura da estrofe Se sete maids Sete empregadas Sete criadas Com sete esfregões Varressem Por meio ano Por um semestre Ninguém vai por semestre aqui Porque vai ser uma catástrofe Rimar três vezes em estre Só deixando isso claro Muito obrigado pela paciência Do you suppose Você imagina The walrus said Do you suppose The walrus said Veja agora A censura está em um verso de oito sílabas Quatro e quatro de novo Do you suppose The walrus said That they could get it clear Que elas iam conseguir Liberar essa região aqui I doubt it Said the carpenter And shed a bitter tear Duvido Disse o carpinteiro Duvido Disse o carpinteiro Estamos dentro do esquemométrico Duvido Disse o carpinteiro Soltando Soltando triste lágrima Verso horroroso Mas cabia no metro And shed a bitter tear E derramou Derrubou Uma lágrima amarga Uma lágrima de tristeza Esse é o braço Da professora Sandra Voltando para a sua posição aqui I doubt it Said the carpenter And shed a bitter tear De novo Rimas todas em ordem Não rimas tudo em ordem O esquemométrico está fluindo Como a gente devia esperar Oh oysters Come and walk with us The walrus Did the siege A pleasant walk A pleasant talk Along the briny beach We cannot do with more than four To give a hand To each Não tinha ostras Na hora que ele diz Deve vir beat Na sequência Acho que a gente já falou Disso aqui Que o Brito diz Que o Byron Costuma funcionar ao contrário Primeiro vem a palavra comum Que ele está usando pela semântica E depois vire-se Para encontrar uma rima bizarra Aqui É o esquema Que eu costumo recomendar Para tradução Se você vai usar Uma palavra forçada Use primeiro a forçada E depois a natural Isso dá menos na cara Que você Teve que forçar a onda Para encontrar uma rima Por exemplo Vai ter que usar um infinitivo Vai ter que usar Comprar Que é triste Ter que rimar com infinitivo É sempre uma solução De desespero Tenta rimar com um substantivo Tipo mar E aí fica menos Barato Do que rimar dois verbos No infinitivo E tenta usar O infinitivo Na primeira posição Daí O mar na segunda Aí não parece que você Na segunda posição Quando precisava da rima Teve que recorrer ao infinitivo Não Foi para o substantivo Que é mais sofisticado Ó Ostras Vim de caminhar conosco A morsa Solicitou Convocou A pleasant walk A pleasant talk Along the blind beach Essa rima aqui É outra dessas rimas óbvias Que recorrem em canções Pop até hoje Walk e talk É tipo park E dark Night E light Divertido aqui É que ela aparece Como rima interna Eu tenho de novo Uma cesura No meio do verso A pleasant walk A pleasant talk Quatro e quatro E esses quatro e quatro Na verdade Formam dois Hemisticus rimados Eu tenho walk E talk É uma coisa que o Carol Gostava de fazer E que eu não acho Que se deva desconsiderar Ele rimou no meio do verso A gente pode tentar aqui Então a gente está dentro De um verso ímpar Que é um verso Que não rima Mas esse verso Curiosamente Rima dentro De si próprio Não rima com os outros Versos da estrofe Mas rima dentro De si próprio De novo Não tem uma estrofe Até aqui Que não tenha Uma novidadezinha formal Uma caminhada agradável Uma conversa agradável Pela praia Briny Salgada Cheia de salmoura We cannot do with more than four A gente só dá conta de quatro Nós não podemos Dar conta de mais de quatro To give a hand To each Pra pegar na mão De cada uma Nós somos dois Uma morse e um carpinteiro Cada um tem duas mãozinhas A gente consegue dar Mão pra quatro ostras The eldest oyster Looked at him But never a word He said Tem um probleminha De canção aqui The eldest oyster Looked at him Maravilha But never a word He said Esse verso parece Ter nove sílabas No entanto O critério De você escandir Never Com uma sílaba só É bem Esse barulho É persiano É bem tradicional Você encontra Desde a poesia Do século Dezessete Tranquilo Já no século XVI Então Um leitor Calejado Que já está Dentro desse padrão Do poema Desde o começo Já chega aqui Nem pensa duas vezes The eldest oyster Looked at him But never a word He said Eu não preciso Nem que isso Venha marcado Em edições de Shakespeare É frequente Que isso venha marcado Ou seja Corta-se o V E coloca-se um Apóstrofezinho ali Eu nem preciso disso Isso é uma coisa Que o leitor Já conhece Portanto Esse verso É hipermétrico Manantropo A gente sabe Que eles leriam Isso sem maiores problemas But never a word He said The eldest oyster Winked his eye And shook his heavy head Meaning to say He did not choose To leave The oyster bed A ostra mais velha A ostra mais velha E veja que aqui Não é elder Mais velha É a mais velha De todas Tipo a ânsia A veterana das ostras Olhou pra ele But never a word He said Mas não disse Uma palavra Não abriu a boca A ostra mais velha É legal esse paralelismo Aqui né The eldest oyster Looked The eldest oyster Winked Piscou um olho Deu uma piscadela E sacudiu Sua cabeça Pesada É divertida Piadinha da cabeça Pesada Com uma ostra A concha toda Meaning to say He did not choose Querendo dizer Equivalendo a ter dito Que ele preferia Não sair da Oyster bed Do ostreiro Do canteiro de ostras Por assim dizer But four young oysters Hurried up All eager for the treat Their coats were brushed Their faces washed Their shoes were clean And neat And this was odd Because you know They hadn't any feet Desculpa A cara de feliz aqui Mas essa é outra estrafe de anel Mas quatro ostras jovens Saíram correndinho All eager for the treat Super ansiosas Por essa Por esse presente Por essa novidade A treat é uma coisa Que você dá Para alegrar alguém All eager for the treat Their coats were brushed Their faces washed Veja que não é uma rima Brushed E washed Mas é quase Their coats were brushed Their faces washed Their shoes were clean And neat Tavam com os casacos Escovadinhos O rosto lavado A carinha lavada Their shoes were clean And neat Sapatos limpos E bonitinhos And this was odd E a mesma construção Lá da primeira estrofe And this was odd E isso era estranho Because You know They hadn't any feet Elas não tinham pé Ostra não tem pé Como é que elas podiam estar Com os sapatos limpos E bonitinhos Esse you know Aqui É filler Ele só está aqui Para preencher a métrica Do verso Mas nesse caso Ele gera uma cumplicidade Ele busca o leitor Para esse mundo bizarro E diz Até aqui Estava tudo normal Mas agora Espera aí Isso era estranho Porque como você sabe Ostra não tem pé Four other oysters Follow them And yet another four And thick and fast They came at last And more And more And more All hopping All hopping through The frothy waves And scrambling To the shore Não preciso nem Sublinhar mais O quanto a métrica Está regular E agradável Quatro Outras Ostras Isso é uma desgraça De dizer Foram atrás delas And yet another four E mais quatro Elas vêm chegando De quatro em quatro Porque foi a célula Que a morte E o carpinteiro Sugeriram Por causa das mãos And thick and fast They came at last De novo A riminha interna And thick and fast They came at last And more And more And more And thick and fast They came É tipo Começaram a vir aos montes Thick and fast Nesse caso Vale como uma expressão inteira Elas no final vieram E no fim de contas Elas vieram aos montes And more And more Eu gosto muito desse versinho Ele parece ser só um preenchimento Para gerar uma rima fácil Com for Ele poderia ter dito Um monte de outras coisas aqui Mas ele só diz And more And more And more Mas eu acho bacana Ele obviamente transmite o sentido E essa ideia de que elas não param de sair Eu não consigo deixar de ver um eco do Macbeth Do Shakespeare aqui Do tomorrow And tomorrow And tomorrow Aqui And more And more All hopping through the frothy waves Todas saltitando pela espuma das ondas Literalmente pelas ondas espumosas E espumantes Esse verso além de tudo Tem uma qualidade meio Icônica Meio onomatopaica Ele parece fazer o barulho das outras pulando All hopping through the frothy waves And scrambling to the shore E passando umas por cima das outras E escambaleando Correndo Se atropelando To the shore Para a praia De novo Lá atrás A gente usou The seat Para gerar beach Aqui a gente está indo Before more Para shore Outra palavra previsível Nesse contexto Em que a gente está Sand, beach, shore The walrus and the carpenter Walked on a mile or so And then they rested on a rock Conveniently low And all the little oysters stood And waited in a row A morse e o carpinteiro Caminharam por mais ou menos Uma milha Quilômetro e meio Ou seja Foram bem longe Da ostra mais velha E mais esperta E então descansaram Numa pedra Convenientemente baixa Ou seja Para ficar da altura Das ostrinhas And all the little oysters stood And waited in a row E as ostrinhas todas Stood Ficaram de pé Ficaram paradas de pé Esse o sentido do verbo Stand And waited in a row E esperaram Enfileiradas The time has come Essa estrofa é super famosa The time has come The walrus said To talk of many things Of shoes and ships And sealing wax Of cabbages and kings And why the sea is boiling hot And whether pigs Have wings Chegou o tempo Chegou a hora Disse a Morsa De falar de muitas coisas To talk of many things É agora a hora De expor a realidade Para vocês É famosa Essa sequência De coisas que a Morsa Diz como as many things Sapatos Navios E cera de lacre Sealing wax Aqui é a cera Que se usava Para fechar cartas Of cabbages And kings De repolhos E de reis E por que o mar Está fervendo O que lida em 2021 É doloroso Porque o mar Está fervendo E se os porcos Têm asas And whether pigs Have wings Baseado naquele ditado When pigs fly Você vai fazer isso No dia de São Nunca Quando porcos voarem E aqui Se os porcos Têm asas Uma pausa Na história Morsa contando a história Agora para-se tudo Mas espera um pouco As ostras gritaram Antes da nossa conversinha Porque algumas de nós Algumas dentre nós Estão sem fôlego Elas andaram bastante E todas somos gordinhas Conversinha gordinha A ideia de que Elas estão começando A se transformar Em coisas apetitosas Elas são gordinhas E estão suando Coitadas Porque correram Uma milha Sem pressa Disse o carpinteiro Elas agradeceram muito Por isso A loaf of bread The walrus said Is what we chiefly need Pepper and vinegar Besides Are very good Indeed Now if you're ready Oysters Deer We can begin To feed Dá uma olhada Só nesse terceiro verso Basicamente A loaf of bread The walrus said Um pão Em inglês Pão é incontável A bread One bread A loaf of bread Um pão de fora Mas ainda está dizendo The walrus said A moça disse Is what we chiefly need É a nossa necessidade principal É a coisa de que A gente precisa mais Pepper and vinegar Besides Are very good Indeed Além de tudo Pimenta e vinagre São muito bons Como complemento O que eu ia falar Nesse verso aqui Por causa dos acentos Pepper and vinegar Besides É um verso todo quebradinho Pepper and vinegar Besides Ele só tem acento Na verdade Na sílaba 1 Na sílaba 4 E na sílaba 8 Ele é um verso Todo Mal agambrado Vejam Nessas alturas O esquema métrico Já está super bem estabelecido Dá para colocar Um tropeção desses No meio do caminho Aqui ele aparece Um ponto importante No poema Uma quebra Porque é aqui Que as outras percebem Que o bicho vai pegar A coisa agora Está virada para elas Pepper and vinegar Besides Are very good indeed Now if you're ready Oysters Agora se vocês estão prontas Queridas ostras We can begin To feed Podemos começar a comer Aí vai saber que ele não diz We can begin to eat Que implicaria a ideia Do comer juntos Mas we can begin to feed Nós podemos começar A nos alimentar Só como comentário de passagem Eu falei aqui Oysters deer Traduzido por Caras ostras Pensa no inferno Quer encontrar uma rima Para ostra Em português Diga-se de passagem Oyster Também não ajuda muito Em inglês É um pouquinho mais fácil Com oyster Já é de saída Mas Não é uma vida muito massa Mas não com a gente Não vão comer a gente As oysters gritaram Turning a little blue De novo uma versão decente Não é Turning a little blue Mas Turning a little blue Você tem um momento De expectativa E vejam que essa virada Está na palavra Turning Virada Virando Depois de tanta gentileza Isso seria uma coisa terrível De se fazer Comer a gente Lembrem que até agora As estrofes todas Funcionaram como células Não só métricas E rínicas Mas semânticas Essa é uma primeira estrofe Em que a gente tem Uma quebra De Enunciador E enunciatário A gente tem As ostras falando Nos primeiros quatro versos Putz Não é uma coisa dessa E nos dois versos finais É a ostra que toma a palavra A morsa que toma a palavra A gente tem uma inversão Da lógica do discurso Até agora Ou seja As expectativas Estão ficando Cada vez mais quebráveis Primeiro eram métricas Depois eram formais Em geral Depois começam a ser semânticas Agora a estrofe Está sendo fragmentada Está sendo comida Literalmente E as coisas Começam a mudar em figura Para que eu estou dizendo Tudo isso Falei lá atrás Posso optar por Trocar um verso do lugar Optar por uma estrofe diferente Trocar uma palavra De verso dentro da estrofe Mas esses mecanismos Às vezes são importantes Por que isso agora acontece Essa é a primeira estrofe Em que isso acontece Ah, mas não vão comer a gente Disseram as ostrinhas Ficando meio Blow Não precisa traduzir Blow por azul Pode ficar meio roxa É o que a gente diz normalmente Depois de tanta gentileza Depois de tanta gentilidade Seria uma coisa horrorosa De fazer E não só a Amor Se interrompe Mas ela interrompe Dizendo uma coisa Meio genérica Que noite bonita Disse a Amor Estão achando a vista bonita Que gentileza de vocês terem vindo Vocês são muito bacanas Vocês são muito simpáticos Esse and Quase é a gramatical aqui It was so kind of you to come You are very nice O and está aqui só pela médica It was so kind of you to come And you are very nice O carpinteiro não disse nada Não abriu a boca Mas Corte outra fatia Do pão Queria que você não fosse tão surda Ele está se dirigindo à Morsa Eu já tive que pedir duas vezes A Morsa está preocupada falando com as ostras E veja que aquela quebra estranha Prossegue Porque agora a gente tem Esses dois primeiros versos Sendo na verdade Parte do discurso Que começou na estrofe anterior Então eu tenho Como que uma estrofe de quatro versos Que pertence Metade é uma estrofe Metade é outra As coisas estão mudando De lugar mesmo Corte outra fatia Queria que você não fosse tão surda Eu já tive que pedir duas vezes Parece uma pena Parece uma vergonha É uma vergonha Disse a Morsa Passar a perna nelas desse jeito Play them such a trick Depois de ter trazido elas tão longe E feito elas andarem Trotarem literalmente Tão rápido O carpinteiro não disse nada Repete-se a estrutura The carpenter said nothing but The carpenter said nothing but Duas vezes o mesmo verso The butter spreads the thick Você está passando muita manteiga No pão I wait for you The walrus said I deeply sympathize With sobs and tears He sorted out Those of the largest size Holding his pocket handkerchief Before his streaming eyes Eu choro por vocês A Morsa disse É engraçado que o carpinteiro Vai pegando essa figura mais cruel Ele não fala Ele só diz Passa essa comida aí E a Morsa que parece que tem Um dilema ético Eu choro por vocês A Morsa disse I deeply sympathize Eu sinto o sofrimento de vocês No fundo do meu coração Com soluços e lágrimas Ele foi separando As ostras mais gordinhas As que eram maiores Holding his pocket handkerchief Segurando seu lenço de bolso É lógico que a Morsa Que tem um bolso e um lenço Diante dos olhos Que jorravam lágrimas Ele está de fato Muito conflituoso O morso E agora ele toma a palavra Oh ostras Mesma fórmula Que já apareceu lá atrás Oh ostras Disse o carpinteiro E agora que ele toma a palavra E agora que as coisas Mudam de figura You've had a pleasant run Isso aqui é complicadinho Eles disse A Morsa acabou de dizer Que tinha feito Elas correrem Trot Elas vieram rapidinho Tão longe Porque elas tem Pedrinha curta Aparentemente Então parece ser Esse o sentido aqui Vocês deram um passeio agradável Deram uma corridinha agradável Mas o sentido aqui É meio metafísico You've had a pleasant run No sentido em que Por exemplo Um espetáculo Tem a run Um período em que Ele está em cartaz Os atores poderiam dizer We've had a pleasant run A gente teve uma temporada Agradável Portanto é o fim Da vida delas You've had a pleasant run Complicado encontrar Essa sombra De duplo sentido Em português também Shall we be Trotten home again? Será que não é a hora De a gente voltar Para casa? But answer Came there none Um verso completamente Virado sintaticamente O normal seria But there came no answer Não veio uma resposta But answer Came there none Unicamente para gerar Essa rima Óbvio Run None One Riminha perfeita And that was scarcely odd Lembram daquela estrutura And that was odd Duas vezes E agora Isso não era estranho And that was scarcely odd Because E a gente termina O penúltimo verso Nessa suspensão Porque They'd eaten Eles tinham comido Todas Ou todas Elas Não vou falar Da interpretação Do poema Aqui Essa é uma aula De tradução Mas já se fez De tudo Interpretar as figuras Da morte Do carpinteiro Como uma figura De Buda E uma figura De Cristo Como As elites E os comunistas Todo tipo de coisa Já foi feito Essa figura Do carpinteiro Que agora Ou sarcasticamente Diz Querem voltar pra casa E come todo mundo Ou Meio metafisicamente Esse carpinteiro É a morte E diz Vamos voltar pra casa You've had a pleasant run Seu tempo já acabou Será que vamos voltar pra casa E elas morrem Todas O poema termina De uma maneira Absolutamente lúgubre Com essa Dúvida Sobre qual é o papel Desse carpinteiro Aqui Ele é um tapado Ele é uma figura cruel Que representa a morte Unicamente Bom Isso de novo Fica pra Aulas que não sejam Exclusivamente de tradução Breve leitura Da tradução Aqui pra gente Ter uma ideia Do tipo de fracasso Que eu consegui até agora Instituir aqui O sol brilhava Sobre o mar Com força redobrada No esforço De manter a água Tranquila E iluminada O que era estranho Aquela hora De plena Madrugada Por que manter a água E não as ondas Porque eu precisava De um singular Isso é chato Iluminadas Rima com redobrada Mas na minha cabeça Não é uma rima perfeita Eu quero que seja Perfeitinha Então água É singular E aqui a gente Tira a noite Por uma madrugada Que não só elimina O problema da rima Com oite Mas gera rimas Muito fáceis Com a ada Então o sol Ritmicamente Acho que tá ok O sol brilhava Sobre o mar Com força redobrada No esforço De manter a água Tranquila e iluminada O que era estranho Aquela hora De plena madrugada A gente tem que prestar atenção Agora nesse O que era estranho Porque essa é a estrutura Que vai ter que ser repetida A lua estava jururu O sol não poderia Estar no céu Pensava ela Depois do fim do dia Chegar assim Sem avisar É muita grosseria Um dos problemas Da tradução Aqui De fazer caber Essas coisas todas No número de sílabas É a quantidade De Verbo de sende She said She said He said A gente às vezes Tem que eliminar Um ou outro Então aqui ficou Pensava ela E aqui não tem mais nada Só estão as aspas E a gente sabe Supõe que o discurso É dela Eu não gosto Nada dessa transição Aqui O sol Não poderia Estar no céu Isso é um Um cavalgamento Um Anjaman Como se dizia E o Carol Não costuma fazer isso Normalmente os versos Dele são Células estáveis Eles não Acabam Não é como aquele finalzinho Because They didn't everyone Ele reservou aquilo Para um momento especial Eu estou fazendo Um Um cavalgamento Violento Já na segunda estrofe Eu não vejo Tanta graça assim Gosto do jururu Ainda repetiria E de novo Rimas fáceis Poderia Dia Grosseria Aquilo que eu falava lá atrás A rima em ia É uma rima bem banal Uma forma de desbanalizar Um pouquinho É o fato que eu só estou usando Um futuro do pretérito Aqui eu rimo com um substantivo E aqui com outro substantivo Que tudo bem Tem um sufixo que é rico Eu posso fazer várias palavras com ia Mas aqui eu tenho um substantivo Que tem o ia no seu radical Então eu estou rimando Três palavras bem diferentes Com isso eu dou uma Desvagabundada Na rima vagabunda A lua estava jururu O sol não poderia estar no céu Pensava ela Depois do fim do dia Chegar assim sem avisar É muita Grosseria Aí vem aquela estrofe absurda O mar estava bem molhado A areia Toda enxuta No céu não via-se uma nuvem Pequena ou diminuta Sem passarinhos pelo ar Nem mesmo um pio Se escuta Aqui se perdeu O mecanismo de Não porque não Não se via numa nuvem Porque não tinha nuvem Não havia passarinho Porque passarinho não havia Se perdeu E eu tive que introduzir Semântica Aqui Nem uma nuvem Pequena ou diminuta Essa estrofe Definitivamente Não me deixa satisfeito Mas Talvez tenha que refazer Sem passarinhos pelo ar Nem mesmo um pio Se escuta A morse E o carpinteiro Estavam andando No local Choravam muito Ao contemplar A vista Do areal Tirar isso daqui Diziam Seria Genial Ok Em sete meses Sete moças Varrendo sem parar Conseguiriam Disse a morsa Chegar a esvaziar Duvido Disse o carpinteiro Chorando Com pesar Falar em rimas vagabundas Aqui de novo Dois infinitivos Parar e esvaziar Pelo menos o terceiro É um substantivo Chorando com pesar Se fosse chorando Sem parar Aqui Tudo bem que Além de tudo repetir Lá em cima Ficava pior Pelo menos Eu não estou usando Três verbos infinitivos Em sete meses E sete moças Acho que fica ok Gero Além de tudo Uma quase rimas Moça Morsa É uma gracinha A toa Conseguiriam Disse a morsa Chegar a esvaziar Duvido Disse o carpinteiro Chorando com pesar Ó ostras Venham Caminhemos Eu gosto disso aqui Me lembra a música Caminhemos Talvez nos beijarmos depois Eu sempre gosto de usar esse caminhemos Ó ostras Venham Caminhemos A morsa Disse então Se preparem O tradutor está levantando a bola Para usar outras rimas fáceis Em A morsa Disse então No sal da areia Quem passeia Tem grande Diversão Aqui a busca pela rima interna Lá de trás A pleasant walk A pleasant talk No sal da areia Quem passeia Tem grande Diversão Mas só podemos levar quatro Pegando pela mão A velha ostra A velha ostra Olhou a morsa Calada Nem falava A velha ostra Então piscou Num gesto Que negava Dizia assim Que preferia Ficar bem Onde estava Aqui eu estou rimando Sim Três Imperfeitos Em Ava Eu estou me concentrando Nas rimas Porque eu sou ruim de rima Então estou falando As coisas que não deram certo Aqui eu estou Não tem desculpa Estou rimando três vezes Infinitivos De primeira conjugação É uma rima Bem banal Uma rima bem simples As rimas do original Não eram assim Tão absurdas também Mas o poema Perdeu qualidade de rima Ao passar para o português Está rimando Até aqui está rimando perfeito Mas a riqueza das rimas É definitivamente menor Repito a mesma estrutura A velha ostra A velha ostra A velha ostra Olhou a morsa A velha ostra Então piscou Dizia assim Que preferia Ficar bem Onde estava Mas quatro ostrinhas Aceitaram Com toda Boa fé Vestindo roupas Elegantes Sapatos Sem chulé Que era estranho Convenhamos Pois ostra Nem tem pé Dessa estrofe Eu gosto Acho legal A sugestão Absurdinha Do sapato Sem chulé Ela era Shoes were neat Clean and neat Ostra nem tem pé Acho bacana Óbvio A boa fé Ela de cima Não é uma distorção Tão grande assim Elas vão animadas Elas vão empolgadas Aqui a gente tem O convenhamos No lugar do You know O que não é forçado Eu acho que funciona Bastante bem Essa estrofe Flui legal Mas quatro ostrinhas Aceitaram Com toda boa fé Vestindo roupas Elegantes E sapatos Sem chulé O que era estranho Convenhamos Pois ostra nem tem pé Mas outras ostras Imitaram As quatro originais De quatro em quatro Multidões E mais E mais E mais Saltando as ondas Espumantes E rumo Aos areais Usei areal Lá atrás O singular Aqui no plural Obviamente Por causa da rima E mais Especialmente Para manter Esse verso Como estava More E mais E mais E mais Essa inserção Semântica Aqui Das quatro originais Não é um grande crime Eu acho E a estrofe De novo Flui Direitinho Talvez o maior problema Aqui seja esse Outras Ostras Que é bom Mas é ruim Porque é difícil de falar Talvez as pessoas Tropecem demais Aqui na hora De ler em voz alta Amorce E o carpinteiro Então andaram Um bom pedaço Aqui a gente está Com uma rima mais divertida Sentaram numa pedra baixa Para evitar cansaço Aqui Eu troco a ideia De que a pedra era baixa Para esse verso aqui Ela estava aqui No original E acrescento o cansaço Que não é uma violência Para gerar uma rima E a fila de Ostras Se estendeu Por todo aquele espaço No original Elas ficam uma atrás da outra Em fila Aqui eu jogo a fila para trás E a fila de Ostras Se estendeu Por todo aquele espaço Chegou a hora Disse a Morsa De tudo mencionar Sapatos, barcos Ceravelas Repolhos Reis E o lar Veja que eu tenho mais coisas Aqui do que no original Porque o oceano está fervendo E porcos vão voar De novo as rimas em ar De novo Uma misericórdia aqui Porque eu uso um substantivo No meio do mix Para não ficar ali Com três verbos no infinitivo Chegou a hora Disse a Morsa De tudo mencionar Sapatos, barcos Ceravelas Repolhos Reis E o lar Porque o oceano está fervendo E porcos vão voar Espere as Ostras Exclamaram Precisa tanta pressa Tem gente aqui Que está sem ar E gente gorda A beça Tranquilo Disse o carpinteiro Gostaram Da promessa Gosto do som Da estrofe Gosto da rima Pressa Bessa Bem mais preciosa Que as outras Mas aqui a gente tem Que forçar um pouco Com gostaram da promessa Fica sem o sujeito Dá para entender Que são as outras Espero Mas Acho no geral 80% satisfatório Por este pão A Morsa disse Sou muito agradecida Isso é inventado O original só diz O que a gente realmente precisava Era de um pão Presumivelmente O carpinteiro passa o pão Para ela Dessa vez Ela diz Por esse pão Sou muito agradecida Meio que troco O que está subentendido No original é um pedido Que é contemplado Aqui já é O agradecimento Dessa contemplação Por este pão A Morsa disse Sou muito agradecida Pimenta e um pouco de vinagre São a melhor pedida Queridas Se estiverem prontas É hora da comida De novo Não é hora de comer É hora da comida Mas não há gente Amedrontada A fila então reclama Depois de tanta gentileza Seria um melodrama Que noite linda Disse a Morsa Que belo panorama Que as rimas são boas Melodrama Panorama Palavras mais raras Uma única forma verbal Mas não há gente Amedrontada A fila então reclama Curti Bondade sua Vir conosco Mas que satisfação De novo aquela ligeira A gramaticalidade Do and Do original Que aqui virou um mas Parece um tropecinho Parece que ele Parece que ele não sabe Exatamente o que dizer O que faz sentido Com o fato de que ele É quem está torturado Com a história O carpinteiro disse Apenas Preciso De mais pão Você parece até Que é surda Eu peço sempre Em vão Mas esqueci de comentar Lá atrás Que aqui tem a repetição Do o que era estranho Para ficar igual Lá em cima Aqui a gente volta Ao Carpinteiro O carpinteiro disse apenas Que a gente vai ter que repetir Mais pra frente O carpinteiro disse apenas Preciso de mais pão Você parece até que é surda Eu peço sempre em vão No original ele disse Que teve que pedir duas vezes Acho que mantém-se O sentido geral A dinâmica do discurso Dos dois ali Que ele está pedindo Coisas e não recebe Um golpe desses Disse a Morsa Até parece errado No original Ela não quer Trick them Ela não quer passar a perna Nelas Aqui é um golpe Um golpe desses Disse a Morsa Até parece errado Depois de andarem tanto assim Em passo acelerado O carpinteiro disse apenas Menos Amanteigado Que acho que funciona ok Três Formas Verbais Errado Eu acho que me parece Um pouquinho já adjetivo Mas Três formas De verbais De verbas Da primeira conjugação De novo Nenhuma rima Muito maravilhosa Mas a estrofe Flui direitinho Um golpe desses Disse a Morsa Até parece errado Depois de andarem tanto assim E em passo acelerado O carpinteiro disse apenas Menos Amanteigado Eu sinto muito Disse a Morsa Meu pranto É sem tamanho Ela tá chorando Desesperadamente E soluçando Separava A elite do rebanho E o lenço Que levava aos olhos Tomava um belo banho Aqui já tá um pouco longe Da semântica Pontual do original Colocava o lenço De bolso Na frente dos olhos Que choravam E o lenço Que levava aos olhos Tomava um belo banho Eu digo a mesma coisa Mas com sucessões diferentes De palavras E as rimas tão boas Tamanho, rebanho e banho São palavras não tão comuns E não é tão fácil De encontrar rimando Em anho Num poema Eu acho que flui direito O discurso e o ritmo Eu sinto muito Disse a Morsa Meu pranto é sem tamanho E soluçando separava Versinho bom E soluçando separava A elite do rebanho E o lenço Que levava aos olhos Tomava um belo banho Ostras Disse o carpinteiro Foi boa Essa jornada Quem para casa Há de voltar Mas não disseram nada O que não era estranho Retomando a construção O que não era estranho Pois A fila Foi jantada A fila Que desaparece lá No original Elas param em fila Aqui só tem Elas ocupando Todo o espaço Retoma aqui A ideia de que elas Estão enfileiradinhas Para conseguir comprimir Tudo aquilo They'd eaten everyone Tinham comido Todas elas Tinham sido Todas comidas Isso tem que caber Em seis sílabas A fila foi jantada É uma solução Bem razoável E esse aqui É o tipo do problema É o tipo Da estrofe Que você vai ter que Traduzir de trás pra frente Você vai ter que fazer Esse verso aqui E fazer esse verso Encaixar E ficar tipo lapidar E aí ver o que você consegue Fazer com o resto da estrofe Para culminar nessa rima Para culminar nessa sintaxe Deixar o pois pendurado aqui Como estava no original E para culminar naquela rima Não é raro Em situações como essa Em que você tem Primeiro Você tem que encontrar Sempre três rimas Para cada som Em cada estrofe Cada estrofe usa três vezes O mesmo som como rima Às vezes Você vai ter que localizar Dentro da estrofe Qual é o verso mais precioso Em termos do andamento Da narrativa Em termos de sonoridade Às vezes Em termos de raridade Em termos de surpresa Traduzir aquele verso Melhor que você conseguir Idealmente com uma ou duas opções E final Mas traduzir o verso Do melhor maneira que você conseguir E aí você Ajambra o que você puder do resto Para que aquele verso Possa ser encrustado ali direitinho Aqui é um caso claro Porque isso está no final Eu preciso terminar Com essas seis sílabas Que digam que todas elas Foram devoradas Então dou um jeito De compactar isso A fila foi comida A fila foi jantada E agora eu vou olhar Consigo fazer estudo Rimando em ida Consigo fazer estudo Rimando em ada Mais ainda Olho para cima No poema Para ver se eu usei A rima ida Ou a rima ada Alguma outra vez Idealmente seria bom Não repetir rima Mas se repetir Pelo menos Que elas estivessem distantes Seria bom Tentar manter Essa garantia Somado a isso tudo Eu posso voltar Por que de repente Aparece jornada Porque tem uma sílaba Menos que caminhada E porque eu precisava De uma palavra Que rimasse desse jeito Para poder gerar Aquele meu verso De ápice Sabendo onde você quer chegar É mais fácil Encontrar essas rimas Encontrar rima Para dístico Duas a duas É uma coisa Encontrar rima em três Você tem que solucionar Muitos problemas Ao mesmo tempo É tipo muito malabarismo Você tem que olhar Para o poema inteiro E perceber É tipo marcar uma meta Eu consigo chegar Na palavra banho Aqui nessa altura O que eu tenho que fazer Com a sintaxe do poema Dentro dessa estrutura métrica Para possibilitar Que eu chegue Na palavra banho Ou na palavra rebanho Ou na palavra tamanho Nesse lugar aqui A elite do rebanho Por exemplo As de maior tamanho Se eu diz original As maiores As mais largas Eu podia ter usado O tamanho aqui Mas eu acabei precisando Usar o tamanho Lá em cima Porque era o único jeito De fazer alguma palavra Em anho Caber naquela história De ela estar chorando demais Então eu tinha usado A palavra tamanho aqui Mas acabei tendo Que jogar para lá O que eu vou fazer agora Corre lá para um dicionário De rimas Olha Vê se tem alguma inspiração Um rebanho dá Selecionando as maiores Selecionando Separando a elite do rebanho Funciona Quebra algum galho Frequentemente O teu controle de perdas Vai envolver Inclusive decidir Onde que eu vou usar Onde que eu vou forçar Mais a mão Onde que eu vou usar A palavra menos adequada Porque eu preciso Que a coisa funcione Às vezes o que acontece Mesmo é que você Depois de um tempo Já está comprometido demais Com o projeto Tipo Você começou a fazer rimando Em anho Nesse caso eu lembro Por causa da palavra tamanho Eu falei Senti um cheiro De que ia dar Para funcionar Por causa da palavra tamanho Mas ela acabou mudando O lugar Acabou me forçando A colocar a palavra rebanho Que não existia Acabou me forçando A usar essa metáfora De tomar um banho Para Estava chorando demais Ou seja Tudo acabou muito diferente Do que eu imaginava Quando eu comecei Mas tudo começou De um jeito E depois que você já foi longe demais E já encaixou direitinho Dois versos Às vezes você acaba Tendo que correr Para encaixar um terceiro Isso parece ajambramento Parece só preguiça Mas o problema é que Rola uma sensação De irrealização Abandonar uma estrofe Porque você não conseguiu A terceira rima É frustrante demais E às vezes O frustrante demais Te coloca no estado de espírito Em que uma outra sugestão Não vai te parecer satisfatória também Então Chega uma hora Que você precisa parar de insistir Você precisa jogar fora E não é raro Trabalhou Fez cinco versos Já encontrou duas rimas Mas a terceira não aparece Não tem jeito Não dá Você vai ter que pagar Um preço muito alto Joga fora Refaz a estrofe toda Com outra rima Mas às vezes Vale a pena ir um pouquinho Mais longe Forçando Para tentar encaixar Um efeito bom De dois versos E no geral Conseguir Uma funcionalidade Razoavelmente boa Para o poema inteiro Que é o que eu espero Ter conseguido Por aqui Obrigado, gente